E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Shiro e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como desenhar a Nezuko em três passos. Eu fiquei até o final do vídeo e acompanhe o passo a passo de como fazer o desenho. Eu vou começar utilizando um lápis azul, um lápis vermelho e depois para finalização um lápis preto onde a gente vai fazer os três passos do nosso desenho. Primeiramente a gente vai começar com a estrutura, esse é o primeiro passo para você começar a qualquer desenho que você for fazer. Bom, a princípio no nosso desenho a estrutura é composta por um círculo e pelo formato do rosto do personagem. Depois você pode demarcar aonde vai entrar o pescoço por um formato cilíndrico e pelas linhas de eixo. A linha central do eixo onde vai demarcar o centro do corpo do personagem e a linha do centro do círculo onde demarca os olhos. Agora no segundo passo eu vou vir com o lápis vermelho e eu vou começar a definir as características desse personagem que demonstra que esse personagem é Nezuko e não qualquer outro personagem de um anime. Nessa etapa é importante que você possa rabiscar bastante para que você consiga encontrar certinho aonde vai entrar cada característica desse personagem. É interessante se você está começando você fazer a demarcação do espaço de um olho para o outro sabendo que o espaço do meio de um olho para o outro é o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro do olho você vai deixar aqui no meio e essa vai ser a diferença de um olho para o outro, o tamanho entre um olho e o outro. A hora do nosso personagem vai ficar entre a linha do nariz e o final da linha dos olhos você pode demarcar um pouco da estrutura da roupa lembrando que nessa etapa você ainda está em um esboço prévio onde você tem a liberdade de riscar e modificar o seu desenho eu estou fazendo a representação da transformação em demônio da Nezuko então elas estão com um aspecto um pouco diferente nessa etapa o seu desenho vai aparentar estar um pouco estranho mas o importante é que você vá até o final do desenho, você não desista outra coisa importante aqui é você fazer a demarcação da entrada do cabelo dentro desse personagem no caso o cabelo dela, como ele está todo jogado para trás ele praticamente tem toda a testa exposta, praticamente vai no limite do círculo e aqui a gente tem a prévia do nosso desenho é importante que você faça uns traçados sempre bem suave para que depois você possa vir com uma breve finalização com o lápis depois você possa fazer a arte final com uma caneta e o seu desenho não ficar feio agora na terceira etapa a gente vai entrar com o lápis preto o famoso lápis de escrever e a gente vai começar a definir isso aqui colocando um pouco mais de detalhes e mais informação no nosso desenho e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E também na coloração Ajuda também Quando o ilustrador Vai fazer essa arte final Com a coloração Por enquanto é isso aí pessoal O vídeo foi algo mais simples Foi uma aula mais do passo a passo Demonstrando se você gostou desse tipo de conteúdo Quer ver mais vídeos desse formato Se inscreva, não deixa de deixar o seu comentário E por enquanto é isso Te vejo no próximo vídeo E fui!